É galera, eu tô até dando risada aqui porque aconteceu uma coisa inusitada. Fala, bebedores do suco de cevada! Bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje a gente vai fazer um embarrilamento pela primeira vez, que é com a cerveja já carbonatada. Então a gente desenvolveu aqui um contra-pressão pra embarrilar e a gente vai fazer o teste. Eu vou mostrar rapidamente pra vocês. Então aqui a gente tá com a nossa válvula extratora. Ela tem um contra-fluxo aqui pra impedir o retorno de líquido, que é uma bolinha, tem vários tipos, então eu não vou mostrar pra vocês porque o meu é uma mola, tem alguns que é uma pecinha com três perninhas, então precisa tirar isso. Na saída do gás, na entrada do gás, ele tem também um antirretorno que precisa ser retirado, então você precisa preparar a válvula. A gente colocou um demifit pra ele ficar com o fluxo direto e agora a gente vai fazer esse envase no contra-pressão. A gente montou aqui um sistema parecido com o da WinTap, então a gente utilizou a engenharia da WinTap pra montar esse sistema e agora a gente vai testar e ver se vai funcionar. Nós faremos o embarrilamento tanto no barril estilo Ambevli com válvula S e a gente vai fazer no post-mix também. Então vamos acompanhar, ver o que vai acontecer e lá no final a gente volta pra fechar o vídeo e informar as nossas impressões, dizer pra vocês as nossas impressões. Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a torneira. Eu já tinha começado esse processo mais cedo, só que a energia acabou. Então vou fazer tudo de novo. Vou dar uma sanitizada aqui, embora ele estivesse só com cerveja, mas como a gente tá abrindo... Eu falei calção demais, nunca é excesso. A ponta dessa mangueira ela já tá num bauloc aqui, o bauloc tá aqui. Agora a gente vai primeiro encher o post-mix e depois a gente enche o barril grande. Então é isso aí galera, agora o que a gente vai fazer? Eu vou injetar CO2 aqui pra equilibrar as pressões, tanto do fermentador quanto do post-mix. Então o fermentador tá com mais ou menos um quilo de pressão. Eu vou setar isso daqui. Vou abrir aqui. Coloquei um quilo aqui. Eu vou abrir a pressão do fermentador. Ele tá estabilizando a pressão, eu vou esperar. Beleza, agora eu vou abrir o do post-mix. Como sempre a gente libera pra tirar o oxigênio daqui. O post-mix tá sanitizado, bonitinho, já sanitizei ele mais cedo. Beleza. Já não tem mais oxigênio lá dentro. Então agora a gente vai esperar ele pressurizar. Ele vai estabilizar a pressão. Assim que ele estabilizar a pressão eu vou fechar. Então aqui tá da seguinte forma. Eu tenho um Y aqui de DMFIT. Um que é pra gente purgar e outro que tá entrando. E aqui ele tem outro registro que é onde tá vindo o CO2. Quando ele encher o post-mix de CO2 eu vou fechar esse daqui. Vou fechar esse. E vou começar a abrir o outro. Pra ele começar a entrar líquido. A gente vai fazer o teste agora pra ver se vai dar certo. Se não der certo a gente vai fazer pela válvula... Pela válvula de alívio. Tá? Mas primeiro eu quero tentar por aqui. Então agora ele já estabilizou, já parou de encher. Tá tudo certo. Então eu vou fechar esse CO2 aqui. Vou abrir o líquido no fermentador. Abri o líquido. E agora eu vou começar a abrir aqui ó. De levinho. E o líquido tá vindo. Já tá enchendo. A gente vai começar a ver ele suar o post-mix aqui. Tá enchendo. Já tá mudando o peso aqui. Ele tá enchendo pela entrada do líquido né. Então. Ele tá indo lá por baixo. E tá jogando por cima. Aqui a purga tá aberta. E ele já tá voltando. Então ele tá funcionando como o Intep funcionaria. O Intep funciona exatamente dessa forma. E a gente tá conseguindo ter um resultado bacana aqui. Isso aí então pessoal. Pra vocês verem. Dá pra ver. Ele tá totalmente cheio. Encheu sem espumar nada. Tô liberando a pressão. Tanto pela. Pelo alívio. Quanto pelo DM Fit. Ele vai bem. Pronto. O barril tá cheinho. Agora é só a gente partir. Pra encher o queque. Vamos lá. A gente vai fazer a mesma coisa agora. No barril. Então eu vou pegar a ponta do DM Fit que tá na cerveja. Ela já tá sem pressão. Vou conectar aqui. Tá tudo sanitizado. E eu vou começar a liberar o CO2 agora. Pra ele equilibrar as pressões. Então vamos lá. Fazendo a furga pra equilibrar a pressão. Pra tirar o CO2. Na verdade. Equilibrar a pressão não. Pra tirar o CO2. O líquido tá fechado. Beleza. Já extraí todo o líquido. Eu vou fechar a pressão do barril. Pra que aqui encha mais rápido. E assim que aqui tiver cheio. Eu abro o fermentador. Pra ele equilibrar. Equilibrou. Eu já posso abrir o líquido. E começar a encher. É galera. Eu tô até dando risada aqui. Porque aconteceu uma coisa inusitada. Eu fiz essa cerveja. Eu fiz 50 litros de cerveja. Mais o Alam. Mais ou menos 55. Vieram algumas pessoas aqui em casa. Eu tirei alguns. Só alguns graulers. Etc. Eu tirei acho que 5 graulers de 2 litros. 10 litros. Meu irmão veio aqui. Tomou um pouco. Eu tomei um pouco. Fui embarrilar. Agora imaginei que tivesse uns 30 litros. Embarrilei 10 no post mix. Fui colocar no barulho. Não tinha mais cerveja. Tava vazio o tanque. Então eu errei um pouquinho no cálculo. Do que eu bebi dessa cerveja. Mas a ideia do vídeo era exatamente essa. A gente começou a fazer o embarrilamento. No barril válvula S. No barril padrão Ambev. Vocês começaram a ver o vídeo. E ele pipocou. Acabou a cerveja. Mas a ideia é essa. O funcionamento é perfeito. Dá certo. Fazer o contrapressão no barril também. Como se fosse uma windep. Como se fosse uma... Até esses contrapressão que não é a windep. Que tem alguns que as pessoas até fazem. Eu vi vários canais que já construiu a própria contrapressão. E o funcionamento é basicamente o mesmo. Dá para encher. O meu barril está cheio. O post mix está cheio. Não espumou nada. Deu certinho. E no barril padrão Ambev daria certo também. Mas a gente teve uma falha técnica aqui. Porque a cerveja acabou. Então espero que vocês tenham curtido o nosso episódio. Peço desculpas pelo fato da cerveja ter acabado. Mas a gente errou um pouquinho o cálculo que a gente bebeu. Mas a gente faz esse embarrilamento numa nova oportunidade. Eu vou abraçar no sábado agora. E vou embarrilar essa cerveja toda. Então quando eu for fazer esse embarrilamento. Eu mostro no vídeo do padrão. Eu faço esse embarrilamento dessa forma. Na contrapressão no barril padrão Ambev. Beleza gente? Então o vídeo acabou tendo uma falha técnica. A técnica aqui no final. Foi até engraçado. Mas espero que de qualquer forma vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Que seja útil para vocês. Quem está a partir da carbonatação forçada. E tem um Easy Beer. Um fermenta sal. Então de qualquer forma. Quem fermenta sob pressão de qualquer maneira. Seja no post mix. Seja no próprio barril. Seja no Easy Beer. No fermenta sal. Ou no fermentador cilindropônico de inox. Independente da forma que você fermenta. Se você fermenta sob pressão. Esse conteúdo com certeza vai ser válido para você. Ok? Curta nossos vídeos. Se inscreva no canal. Aperta o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto